É o Bicho, com Manu Karsten. Oferecimento Dorax Pet, delicioso para o seu cão, gigante contra carrapatos. Aprovado por Manu Karsten. O nosso ouvinte Celso Eladio nos escreve contando que tem uma vira-lata que é hiper carinhosa. Só tem um problema, Manu, ela não desgruda de mim. Se vou ao banheiro, ela fica esperando na porta. Se saio, minha esposa conta que ela fica na porta sentada. Se estou no escritório, lá está ela. Quando durmo, ela dorme na caminha, mas do meu lado. Isso já é dela, ela tem quase 10 anos. A minha preocupação é numa ausência mais prolongada minha. Celso, eu fico imaginando um certo sorriso na sua boca enquanto você escreve esse e-mail. A gente sabe que os cães são animais que gostam muito da família, são animais gregários. Formam grupos com a gente, com a família, com os nossos filhos. Mas sempre tem uma pessoa da família que eles se aproximam mais. E aí, esse sorriso que eu consigo imaginar no seu rosto é exatamente por uma certa felicidade. Porque é muito incrível quando os cães nos escolhem. Eles estão sempre muito bem quando estão na nossa companhia. Mas você está muito certo no teu medo de que talvez quando você saia, ela fique um pouco inquieta. Pergunta, o que a tua esposa te relata? Quando você sai de casa, ela vem para perto da tua esposa ou ela fica triste, amuada no cantinho dela? Como que ela se comporta? Porque os cães são muito espertos, né? Na verdade, quando um sai, que é a pessoa que ela mais gosta, ela se chega à outra pessoa que ficou em casa. Então, isso é super importante para que você entenda que mesmo saindo, ela está bem dentro da tua casa. Que ela come, que ela não fica estressada. Agora, se ela fica estressada na ausência de vocês dois, de você e da sua esposa, muitos cães hoje em dia estão tendo esse tipo de comportamento porque eles não sabem ficar sozinhos. Então, eles ficam angustiados e apresentam uma certa ansiedade de separação. Se esse for o caso, quando não tiver ninguém na sua casa, aí eu acho que talvez fosse o caso de você pensar numa creche ou algum lugar onde ela pudesse ficar fazendo exercício, convivendo com outros cães, entendeu? Porque isso é muito positivo, tá? Participe também da nossa coluna enviando a sua dúvida para elbicho.bandnewsfm.com.br ou então pelo Instagram, arroba manucarsten.